Bom dia, pessoal. Nossa, hoje nós estamos que estamos. Muitas novidades agora no canal, muita coisa bonita. Olha aqui pra vocês verem. Hoje vamos fazer um conjuntinho, um lindo conjuntinho infantil, maravilhoso, com babadinho, do jeitinho que eu gosto, que eu gosto de ser babado pra criança. E cozinho. Ah, não vai ficar muito lindo, gente. Brusinha, muito fácil de fazer e rápido, gente. Nós vamos usar aquele mesmo molde que usamos no casacum, porém não é o mesmo, só da blusinha. Olha aqui, ó. Porque a gente vai colocar babadinha aqui embaixo. Aqui ela vai de 8 centímetros de ombrinho, 16 de altura e 15 de largura, ok? Aqui a gente vai colocar um leve babadinho de 3 centímetros, que eu ainda não cortei não, mas aí no decorrer do vídeo eu vou falando pra vocês. Aqui é a parte da frente. Tá uma rotada de um tecido, é porque eu molhei ele ontem e vou passar agora, gente. Olha aqui. E essa aqui é a parte de trás. A parte de trás também, vocês vão utilizar o mesmo molde, porém, vocês vão dar uma leve, uma leve curvinha assim, ó. Olha. Assim. Que ela vai ser de costinha de fora. Entendeu? Vai ficar muito bonito. Aqui, o shortinho, gente, o que que eu utilizei? Como eu falo com vocês, eu sempre utilizo uma peça que já está lá. Olha aqui, ó. Esse é tamanho 1, que eu vou fazer tamanho 1. Aqui, olha. Porém, cortei aqui. Fiz o molde no papel. Cortei aqui. Onde eu vou fazer um falso zíper. Né? Só que eu não vou colocar zíper, porque vai o cózinho aqui em cima. Esse cóz. E elástico. Porque eu acho que adapta melhor na criança, tá? Aí, vocês vão tirar no papel, pra não ter dúvida, igual eu tiro, tá? E vocês vão dar essa leve dobradinha aqui, ó. Por que, maluco? Eu vou dar essa leve dobradinha? Por causa que aqui vai um babadinho muito bonito aqui embaixo. Vai ser muito lindo. Aqui, pois é, olha aqui. É 12 centímetros que eu marquei pra vocês. 12 centímetros e 14. Porque aqui vai ficar curvinho assim. Olha aqui, ó. Pra colocar o babadinho, tá? Mas vai ficar um show de lindo. Vocês vão ver. Aí, vocês vão tirar a peça de trás. Aqui, gente, não tem jeito de eu tirar pra vocês. Porque eu não tenho jeito de filmar cortando, tá? Mas é desse mesmo jeito. Vocês esticam a peça, tiram o papel assim, meio esticadinho, tá? Estica certinho. E corta certinho. A parte de trás, que eu já tirei do papel. Olha aqui, como eu faço. Desvira o short do lado avesso. Olha. Aí, vocês esticam a peça todinha. E vai fazendo assim, ó. Vai tirando. Até na maia de costura deles, tá? Olha. Eu tirei a minha aqui, ó. Que eu deixo sempre 2 centímetros pra cá. Porque eu coloco elástico atrás. A flaudinha do bebê, tá? Mas é eu que adapto desse jeito. Você pode fazer conforme tá aqui mesmo, tá? Aí, gente, vamos lá. Daqui a pouquinho. Muito obrigada. Só tem agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de todos. Daqui a pouquinho eu começo a costura, se Deus quiser. E vamos lá. Muito obrigada a todos. Vamos lá, pessoal? Então, vamos começar. Esse tílio tá lindo, maravilhoso. Aproveitar o tílio. Costurando. Aqui. Olha aqui, ó. A gente vai fazer a falsa. O falsazinho. Então, nós vamos costurar aqui embaixo no ganchinho, tá? Vamos lá. Arremata. Olha aqui. Aqui. Aqui, vamos fazer assim, ó. Pra gente fazer o falsa. O falsa. O gatifeixe. Como que pode o estranho na cabeça da gente? Mas vocês entendem, ó. Agora aqui, a gente vai vir com a costurinha aqui, pescantando e fazendo o barrilho, tá? Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui onde começa. E a gente vai vir com essa certinha aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ok? Por aqui, vamos dar as pence que a gente marcou, né? Vamos dar um pouquinho assim, ó. Tá? Pence pequenininha. Só tô falando um shortinho mesmo. Esse shortinho é muito de patinho, pra ficar mais bonitinho. Gente, esse vídeo eu não sei. Eu acho que vai ter que ser duas aulas. Porque a ruzinha também é um encanto, né? Aí, vamos ver como é que vai ser. Se der pra fazer tudo numa aula, a gente faz. Olha aqui, ó. Ó. Isso aqui. Ok? Agora, o que que vamos fazer? Vamos preparar o cozinho. Olha aqui, ó. O cozinho que a gente mediu lá. Certinho. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente passa uma costura aqui. Tá? Depois, o que que a gente vai fazer? É muito importante ficar bem... Bem certinho. Olha que gracinha, ó. Aqui, gente. Vou fazer duas presilhinhas. E a gente vai dobrar aqui. Assim. Olha aqui, ó. Tipo de ezinho. E vamos fazer assim, ok? Vamos fazer ela. Você passa uma costurinha. Muito lindinho, né? Agora, vou ali repassar aqui um pozinho que já tá pra vocês, tá? Olha aqui, gente, ó. Olha aqui o pós. Olha aqui. Vamos passar, olha aqui, do lado a vez. Esse lado direito. Vamos passar essa costura aqui. Olha aqui. Tá? Aqui. Aqui. Vamos lá. Esse pós, eu falei pra vocês. É bom a gente aprender com ele, com a gente. Porque eu ensino várias coisinhas comigo. Porque ele é muito prático. Vocês têm iniciante? Vale a pena aprender. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Olha aqui, ó. A gente vai fazer esse segundo. Aqui, ó. E dobrar. Sente. Certinho. Aqui, vocês não se esqueçam de colocar a presilha. Que você já rebate ele uma vez. Deixa eu criei ele com o colete. Olha aqui. Pra você que me entender. Olha aqui. Vocês vão fazer assim. Olha. Assim. E... Assim. Coloca... Coloca o coletinho aqui. Aqui, ó. Coloca o coletinho aqui, tá? Muito abenço. Sempre com o coletinho na perna. Fica bonitinho. Vamos lá? Agora, a gente vai passar o coletinho aqui, ó. Se você quiser... O coletinho aqui, ó. Se você quiser... Alinar, tá forte, tá? Tá? Se inscreva no canal. 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 E... 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 Tá vendo eles manchando? Mas nem sempre, porque tem gente que é tão agendoso e já de início, já pega a prática e já vai. Então, assim. De novo, vamos tirar aqui, tá? E vou lá, vou mostrar, gente. E mostro já o resultado pra você. Lembrando que se você não tem o bagulho, faça o bagulho. E nem, tá? Não pode aplicar sem fazer. Corta o excesso. Além de futura, gente, vocês pensam em uma coisa fofa. Se não fosse as linhas, tá falando aqui, olha aqui. Me prende mais linhas. E coisinha mais fofa. Daqui a pouquinho eu vou deixar de rolar o bagulho em casa, tá? Olha, gente, furar. Dei uma passada, tá? Pra dar uma... Olha que fofo, gente. É muito lindo, gente. Ah, não trabalhar com peça infantil é muito show. Olha aqui. Aqui, agora a gente vai passar um pespontinho bem pequenininho aqui em cima. Pra dar o acabamentinho, vamos. Pra ficar bonito, gente. Vocês, gente, se não sabem fazer moldes, peguem uma pecinha de pecinha da criança de vocês, ou compra, se vocês não tiverem, o brechote, desmanche, por causa do molde, não deixa de fazer, não. Por causa de molde, não. Entendeu? Tá muito fácil. Passa o tecido. Se vocês não estão com dificuldade, passa no TNT antes. Não deixa de fazer, não, gente. Vou fazer as próprias sobrinhas. Tá muito caro. Compensa. Tecido. Compre um tecidinho aí. As crianças podem andar todo dia na moda. Depende de vocês. Vamos passar do outro lado. Do mesmo jeito, tá? Sempre com capricho. Se vocês não têm habilidade, treinem no papel. Ou fazendo tonha, lençóis. Não deixa de fazer nada. Pode ficar parado, né? Olha. Que show. Gente. E o que eu cheio. Fico por isso. Agora, eu bato com as coisinhas, gente. Não tem jeito. Eu mesmo bato. Agora, gente, aqui, ó. Lembra do cintinho? Vamos pregar ele aqui, ó. No cantinho, tá? Assim, ó. Tá? Vamos pegar. Olha. Aqui. Podia ter prendido junto, gente. Mas, como se diz que eu sempre esqueço. Como sempre. O que eu sei? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu falei? Aqui está o cantinho. é igual a mocinha, essas meninas atrás, gente, do outro lado, do mesmo jeito, é aqui, ok? Se vocês quiserem eu colocar por dentro, se ela por dentro, pode, gente, é igual eu falei, ficou esquecido, também fica muita coisa, eu sempre esqueço, né, isso é normal, aqui, olha que lindo, passei, amei, gente, que 3 milhões de bonitos, gente, oh meu Deus, olha, gente, calma, meninos, que burrui, gente, agora vamos fazer a blusa, muito show, né, vamos lá fazer a blusa que é nesse cantinho, lindas, vai ficar show, bom, gente, vamos fazer a blusinha, olha aqui, o corte, e depois vamos fazer a blusinha, tutti os prendendo, olha aqui, fram, conta, E agora, vamos tirar aqui o bies, o bies que eu vou fazer o pronto, o tecido, e vamos passar aqui todo o arredondinho, tá? Olha aqui, ó, devolvi assim, direito com direito, e depois virar, tá? Vamos lá, lembrando que o xoxi tá lindinho, agora tem que fazer a cozinha. E cuidado na sua cozinha, ok? Lembrando que o restante é 50, 80 centímetros para fazer esse combustível, é só para o pesquisa, deve gastar mesmo 70, tá? De um ano a dois anos. Agora, vamos que bater, vamos tirar os bies primeiro, viu? Não, não, não pode esquecer, não. Se não, não vira, fica feio. E vamos tirar os bies, tá? E vamos que bater em mim. Bem? Se você não tem que bater em mim, você pode alinhavar ou apimentar. E também vou ficar girando o tecido. Vou ficar girando o tecido, vou ficar girando o tecido, vou ficar girando o tecido. Vou ficar girando o tecido, vou ficar girando o tecido, vou ficar girando o tecido. Vou ficar girando o tecido, vou ficar girando o tecido, vou ficar girando o tecido. Vou ficar girando o tecido, vou ficar girando o tecido. Vou ficar girando o tecido. Vou ficar girando o tecido, vou ficar girando o tecido. Vou ficar girando o tecido, vou ficar girando o tecido. Vou ficar girando o tecido, vou ficar girando o tecido. 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 Porque a minha tava nem a marcação sumiu. Não ficou só. Tem detalhes que fazem a diferença. Tá bem? Aqui o bagado que eu já passei, já embalhei. Passei a torturinha aqui. Agora vou fazer isso, tá? Dá um minutinho que a gente pode fazer fazer isso. Olha aqui. Já passei. O bagado é desse tal, né, gente? Já passei o franzido, já repati uma costurinha. Porque... Pra segurar o franzidinho. Agora vamos pegar. Olha. Aqui. Todinho. Embaixo da dorzinha, tá? Olha. Todinho. Tá? Lembrando que aqui a pontinha, você isola pra dentro. Assim, ó. Pra ficar um fragmentinho mais legado. Aí vamos pegando. Passar a dor. Então, mas que não fique um vídeo muito comprido, não, gente. Eu quis fazer tudo um vídeo só. Mas... Não, não é que vocês gostem. Estou ensinando com o maior carinho. Ela não é difícil, né? Essa duta. Não é fácil. Tranquilo. Vocês medem sentindo? O bagado desse é o time. Gente, é muito fofinho. É muito fofinho, né? Gente, aí vocês acertam. Eu vou lá no pé. Olha isso pra passar. Olha que fofinho, gente. Ah, muito fofo, né? Aqui, gente. Atrás, a gente vai fechar com... Com duas faixinhas. Essa aqui tem 35 centímetros. Peraí. Por oito. 35 por oito. Aí vamos fechar ela. E aí eu já volto com a inspirada. Vamos ficar bem. Olha. Aqui eu gosto de fazer assim. Curbinho assim. Só pra... Mania, né? Preciso de fazer isso, tá, gente? É só pra querer... Esse brisa é... Brisa de marca nas costas. Ui, essas meninas tão... Isso, gente. Aí agora... Eu já volto com a inspirada pra vocês. E arrematando. Olha aqui, meninas. Passei. O baguei. Tá? E agora... Nós vamos passar uma costurinha aqui em cima. Só um pés pontinho aqui em cima. Pra ficar bonitinho, tá? Sempre repassando a costura. Pra ficar tudo bonitinho. O ferro ali que eu costurei ele. Vem? Eu acho, né? E a máquina mais linda. Olha. 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 A máquina tá patinhando. É só pra ficar bonitinho aqui, gente. Ó. Essa costurinha aqui. Agora... E depois tirar as linhas todinhas aqui. Ô, meu Deus. Fala assim. Ó. Esse tirinho. E a gente vai trever. Nas costas. Marrar nas costas. A gente vai fazer só uma leve a costurinha aqui, tá? Assim. Assim. Ela é de marrar nas costas. Na moda, gente. Menos em lina, só não dá na mão. Que chique. Segura-se direitinho. Aqui. Passa do outro lado. Porque esse aqui eu passei cinco dias. Imagina, ele é esse. Vamos. Que chão, gente. Tá? Vamos passar do outro lado. Pra gente finalizar o vídeo. Gente, desculpa. Esse que fica do novo. Não desculpa. Eu tô ensinando com o maior carinho. O importante é aprender, né, gente? Aqui. 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 Agora, eu vou amarrar pra vocês verem. Daí, gente. Pra ver como ela vai ficar. Sem linho também, né? Depois, sem linho, eu vou tirar as fotos que fiz pra vocês verem. Olha aqui, gente, como é iluminar as costinhas e a frente. Olha aqui o chão, o chastinho e a luzinha. Muito obrigada, meninas. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de se inscrever no canal, curte, compartilha, conta com as amigas, eu tenho muitas novidades por aí. Muito obrigada por Deus, abençoa a vida de todos. Beijo, tchau.